Agora, porra, vai botar esse, vai botar, sei lá, um BTS, sei lá, eu não queria assistir BTS, eu nem sei o que é BTS, você tem ideia, pô? Não que os caras sejam ruins, porque eu não conheço, tem como eu falar que é ruim ou que é bom, mas eu não conheço, tá ligado? Segundo vídeo sobre a polêmica que teve aí entre Gaules, BetBom e BTS. É, galera, agora, Referex e Fê se juntou aí com a BTS Brasil FPS, que é um canal de transmissão de CS, novo aí pro Brasil, estão investindo demais. E, galera, o que aconteceu? Por que tem essa treta? Caso você conheça essa polêmica, eu vou deixar aqui um minuto aqui pra você pular e já aí continuar assistindo o vídeo. Caso você aí pulou de paraquedas aqui no vídeo e não tá entendendo nada e quer um resumão aí do que aconteceu e do que vem acontecendo, eu vou resumir aqui agora pra você, beleza? Galera, basicamente, a BetBom, teve um campeonato aí da BetBom Dash, onde o Gaules não conseguiu comprar os direitos de transmissão. E os direitos de transmissão foram liberados pra BTS, que já são parceiros aí de longa data. A BetBom libera os direitos de transmissão e não deixa mais ninguém comprar ou adquirir aí, de alguma forma, os direitos de transmissão. É, rapaziada, o Gaules não conseguiu desse campeonato e logo em seguida a BetBom consegue comprar os direitos de transmissão do próximo Major, que é o primeiro Major de CS2. E o Gaules também não conseguiu. Basicamente, resumindo, é isso. Porém, lembrando sempre que Gaules já tem parceria aí com diversos e diversos campeonatos, então quer dizer que, tipo assim, isso vai afetar um pouco o Gaules. Afetar por quê? Porque, graças a Deus, os Major são feitos pela Valve e a Valve procura uma organização pra fazer esse tipo de campeonato, com as transmissões, com a organização. Então, enfim, a Valve contrata sempre uma organização pra fazer e essa daqui é a PGL. Então, basicamente, é isso. O Gaules não conseguiu o direito de transmissão com as imagens oficiais do campeonato do Major, provavelmente o próximo Major também, se eu não me engano. Porém, os outros campeonatos o Gaules já tem. Quem aí não curte jogar aquele CS com os amigos, né? Mas chega de jogar sem skins, vem pro CSGOFest, o site que mais te ajuda a ter sua primeira skin. Entrando pelo link na descrição, você está 100% seguro. Além de resgatar os 10% de bônus com o cupom ALEARTS, ganha uma caixa de graça e pegue sua primeira skin para o seu inventário. Abraça essa oportunidade agora mesmo e não vacila. Vamos pro primeiro ponto, galera. O primeiro ponto é... O Fê e o FNX juntou-se com a BTS. Provavelmente tem alguma rixa com o Gaules, alguma coisa assim? Obviamente que não, galera. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, mesmo o Fê aí falando um tempo atrás, quando começou o início dessa polêmica, se eu não me engano, ele falou sobre não conhecer a BTS, não sabia nem quem era a BTS. Se eu não me engano, ele falou que iria assistir pelo Gaules de qualquer forma. Quem tiver transmitindo, eu tô assistindo, irmão. Tá ligado? Óbvio que eu prefiro o Gaul, né? Óbvio que eu vou preferir o Gaules porque, mano, né? É um cara que já tá aí na comunidade, já tem um grupo muito grande da comunidade junto com ele. E o mood ali dentro da live do cara é diferente, né? Agora, mano, eu não vou ser hipócrita, velho. Não vou deixar de assistir o Major porque, mano, o nego tá brigando lá por causa de dinheiro, tá ligado? Agora, porra, vai botar, sei lá, um BTS, sei lá. Eu não queria assistir BTS, eu nem sei o que é BTS, você tem ideia? Não que os caras sejam ruins, porque eu não conheço. Tem como eu falar que é ruim ou que é bom, mas eu não conheço, tá ligado? Então, porra, não faz sentido nenhum pra mim, entendeu? Não faz sentido nenhum. Eu vou assistir numa live porque eu não sei nem o que é. Provavelmente eu vou multar a live e vou assistir o jogo, tá ligado? Então eu vou fazer o quê? Tem como eu brigar por isso? Até onde eu brigo? Como que eu brigo? O que força eu tenho pra brigar? Quais são as regras que estão ao meu favor pra brigar por isso? Eu tenho o que fazer, pô. Eu não faço nem ideia quem que é BTS, velho. Eu não sei nem o que é isso, mano. Só li lá, eu não sei se é a empresa. Não sei quem que vai estar lá de frente pra narrar. Eu não sei nada, mano. Enfim, escolha dele. Porém, agora saiu aí a tabela dos influencers, dos jogadores e da galera que vai participar aí. Narradores, casters, comentaristas, todo mundo que vai participar. É um time gigantesco. Esse é o primeiro ponto aí a se falar. Galera, que investimento pesado. Lembrando que essa polêmica aqui não se envolve a ninguém, rapaziada. Não manda hate pra ninguém. Não faça isso. É muito, muito feio da sua parte você pegar um lado da história e jogar ódio porque a pessoa tá simplesmente trabalhando. Tá fazendo o que realmente gosta de fazer. E tá tendo a oportunidade. E muita gente aqui tendo a oportunidade da primeira vez de estar fazendo esse tipo de trabalho. Então, galera, não estraga a experiência da pessoa. Deixa a pessoa trabalhar. Deixa ela fazer o modo que ela quer. Então, os jogadores aqui, rapaziada, foi o Fê, foi o Lucas1, KNG e FNX. Eu vou deixar uma imagem aqui mostrando todos os influencers que estão participando. Todos os jogadores, todos os cast, comentaristas. Enfim, o time completo aí da BTS estão investindo bastante. Isso é muito bonito de ver. Um ponto muito importante desse vídeo, galera, é a liberação do IP. A Valve, ela libera o IP. Basta você entrar em contato com eles. Provavelmente, eu não sei se é igual antes. Antigamente, eles liberavam pela HLTV mesmo. Você poderia ir lá, pegar o IP e você mesmo criar conteúdo de qualquer jogo que tivesse disponível aí pra você fazer. Isso era muito, muito legal. Mas depois que entrou os direitos de transmissão, os direitos de exclusividade, isso aí foi encerrado, galera. Pra você pegar o IP só se você for parceiro ou só se você conseguir os direitos de transmissão exclusivos ou de qualquer outra forma aí com a organização. Mas antigamente, você conseguiria pegar esse IP, mesmo com um delay gigante pra você criar algum conteúdo, você conseguiria fazer. Hoje em dia, basicamente, você tem que chamar eles no Discord, a organização, apresentar aí seu canal, apresentar onde você vai oferecer esse trabalho, pra ter um controle ali também, claro. Mas lembrando que é só a Valve que libera o IP. Exatamente, rapaziada. Só a Valve que libera o IP. Se você tiver um canal aí, quiser transmitir, por exemplo, uma Blast ou uma Excel, ou como aconteceu agora aí em MK atuais, você não vai conseguir. Não adianta, eles não vão liberar pra você. Antigamente conseguia, mas hoje em dia você não consegue. Se você não tiver o direito, você não consegue criar conteúdo através disso aí. E galera, eu vou mostrar aqui na praia pra vocês, Imperial e Solid aqui pela RES Regional Series 1. Então, por exemplo, não tem como algum tipo de IP pra você pegar. Você vai ter que entrar em contato com a organização desse campeonato pra ver se você consegue. Provavelmente aqui, pelo que eu tô vendo aqui, o Gaules não comprou o direito exclusivo desse campeonato. Vocês podem ver aqui pela HLTV que o Gaules tem aqui o canal dele, o Gaules TV tem, porém tem a Brasil Storm aqui também. Então, é um canal que provavelmente foi atrás ou tem algum tipo de parceria. E esse campeonato aqui da Latam aqui, Regional Series, não tem nenhum modo de compra de exclusividade. Por exemplo, provavelmente eles liberaram pra Brasil Storm. Pode ser algum parceiro, eu não sei. Pode ser que eles compraram os direitos, pode ser que eles compraram os direitos em conjunto com o Gaules. Não sei, infelizmente, essas informações a gente não tem. Mas aqui é um ponto que eu mostro pra vocês. Não tem mais IP pra você conseguir pegar e criar um conteúdo em cima. E provavelmente a Brasil Storm aqui, que seria uma nova, um novo canal aqui, não iria conseguir ter esses direitos de transmissão. Provavelmente o Gaules iria comprar, obviamente, o direito de exclusividade. E iria ficar mais pra ele, obviamente, entregar muito mais resultado, né? Do que ter uma concorrente ali do lado. Eu acho, se eu não me engano, eles liberam você utilizar o conteúdo depois que ele já foi feito pra você refazer algo em cima desse conteúdo. Mas você não consegue pegar na fonte um conteúdo pra você criar no mesmo momento que a organização está criando da maneira dela. Então isso aí é muito ruim. Antes tinha muita oportunidade e hoje em dia... Galera, infelizmente é assim, como o Gaules já disse. O jogo é jogado dessa forma. Então, infelizmente é triste pra nossa comunidade, porque quem perde sempre é quem está assistindo, quem não pode ter o direito de escolha e tal. Você vai ter que assistir com o que estiver disponível ou não. Então, por exemplo, seu amigo aí, se você curte seu amigo narrando ou fazendo alguns comentários e você queria que ele abrisse uma live pra transmitir isso aí e criar um conteúdo em cima, ele não vai poder fazer. Agora os campeonatos da Valve, ele consegue fazer isso. Porém, são apenas dois, né, rapaziada? Tem que lembrar isso. São apenas dois campeonatos no ano e os restos dos campeonatos todos são direitos de exclusividade. Isso é muito ruim, porque, galera, cria um manopólio ali de uma pessoa, de uma empresa poder fazer aquilo do jeito que ela quiser e o resto, galera, você vai ter que se virar. Você vai ter que assistir dessa forma. Se você não gostar, você não vai assistir. Isso é muito ruim para o público. Pra empresa, isso é muito bom, porque vai ser só ela pra apresentar os números alavancados, porém, não vai ter nenhuma concorrência, você entende? Então, isso aí é muito ruim para as pessoas que estão assistindo, mas pra quem tá fazendo conteúdo é muito bom, porque ela não tem a concorrência ali. Ela não tem a concorrência ali pra disputar com ela. Naquele tempo lá de Mato, onde o Bidão fazia as lives com o Fallen, é isso mesmo, velho. O Fallen, se você não sabia, o Fallen já comentou muitos jogos com o Bida, já fez algumas narrações com ele também, mas isso faz muito, muito tempo atrás, onde não tinha ninguém pra fazer esse tipo de conteúdo, mas, por exemplo, hoje em dia seria muito mais difícil também se o Fallen, por exemplo, tentasse aí fazer algum tipo de narração. Ele teria que buscar liberação, não seria muito fácil, por exemplo, como era antigamente. Pegar o IP ali, onde está disponível, abrir a live aí no seu canal e fazer aquele conteúdo. Hoje em dia é totalmente diferente. Então, galera, a minha opinião, essa briga aí entre BTS, Betboom, Gaulês, quem perde mesmo vai ser o público, vai ser quem assiste, e quem também quer tentar, de alguma forma, entrar nesse cenário pra criar algum conteúdo, quem vai perder são apenas nós. essas empresas, como a empresa do Gaulês, como a empresa da BTS, Betboom, conforme for aparecendo oportunidade pra elas, elas vão conseguir, elas vão tentar, de qualquer forma, comprar esses direitos pra fazer os conteúdos, sem nenhuma concorrente, porque para a empresa é mais benéfico não ter um concorrente do lado. Obviamente, né, galera? Mas é muito ruim para o espectador. Porém, eu gostaria que o IP fosse liberado igual antigamente. Imagina, velho, qualquer pessoa poder pegar o IP ali, mesmo com aquele delay gigante, poder criar um conteúdo em cima, uma resenha, sei lá, fazer da forma que quiser, comprar uma HUD, fazer do seu jeito, ia ficar muito legal, e ia dar oportunidade pra todo mundo. Querendo ou não, galera, quando tem muita concorrência, tende a você querer melhorar sempre o seu conteúdo, melhorar sempre as imagens, qualidade, comentários. Você é forçado a entregar mais pro seu público e não ficar confortável de entregar a mesma coisa durante anos e anos sem concorrência nenhuma. Vocês entendem? Então, meu ponto é esse. Eu gostaria que os IPs voltassem de todos os campeonatos, mesmo que tivesse o delay aí, mesmo sem as imagens, e poderia ser vendido os direitos exclusivos, como é hoje em dia, pras imagens do campeonato, pras imagens dos jogadores, mas o IP ser liberado pra todo mundo. Essa foi uma solução que eu pensei aqui, agora, mas, enfim. Galera, não tem treta, eu acho que o Fer não vai estar contra o Gaules, não tem nada a ver. Ele foi convidado como FNX, então, obviamente, é uma oportunidade imensa de estar num maior campeonato de CS que tem, que são os majors, né? E, obviamente, ninguém vai ficar de fora disso, rapaziada. Você tem um convite ali, você vai ir, e está certo, pelo lado do Fer, pelo lado do FNX, o KNG, o Lucas 1, eles têm que aceitar esse convite, enaltecer a imagem deles também, e cada vez agregar mais para a sua comunidade, né, rapaziada? E, pelo que parece, essa treta aí, essa polêmica aí entre BTS, esse bat boom e gauleses, nunca vai acabar, sempre vai ter uma rixa aí, uma rivalidade, mas espero que um dia o IP aí possa ser liberado para todo mundo, para todo mundo conseguir fazer algum tipo de conteúdo, que ia ser muito, muito bom. E os direitos de transmissão exclusivo, poderia ser a imagem dos campeonatos? O que vocês acham? Seria a imagem dos campeonatos, a imagem dos jogadores? Ia ser muito bom. E aí, o que você acha? Comenta aqui embaixo, não se esqueça, se inscreva aqui no canal, que eu vou trazer mais atualizações que tiver aí, do cenário para você, sobre gauleses, sobre bat boom, Bida, Feira, FNX, enfim, de todo o cenário, de toda a comunidade, vou trazer bastante conteúdo para vocês, fechou? Comenta aí, deixa aí sua opinião, e te vejo no próximo vídeo. Valeu, falou, e foi. E aí